O festival que aconteceu em Pelotas, o Canto Interuniversitário Rio Grandense, o Sírio. Certo. E até foi um fato curioso, porque em 1994 eu venci essa primeira edição do Sírio com uma música instrumental. Sim, era muito comum isso. Eu lembro que na época no júri estavam Luiz Carlos Borges, Vinícius Brum, e depois conversando com eles, a gente comentava, eles foram corajosos de dar primeiro lugar para uma música instrumental concorrendo em igualdade, com as demais. E isso foi a minha motivação principal para eu, posteriormente, em 1997, lançar meu primeiro disco. E esta música, aí a tua pergunta, essa música foi logo depois, foi do terceiro ou quarta edição do festival também. Que beleza. Marcelo, apresenta para a gente o parceiro ali. Este é o... eu quero apresentar essa pessoa maravilhosa, primeiramente, né? E grande músico, maestro, compositor, arranjador, instrumentista, pianista, gaiteiro, vocês vão ver daqui a pouco, da cidade de Montenegro, Matheus Kleber. Para o aplauso de todos de casa. Bem-vindo mais uma vez, né, Matheus? Já é sócio aqui do programa, praticamente. Tchê, tu, além de músico, és também um produtor, né? Com mais de 50 trabalhos gravados e produzidos, como é que é isso? Além de ter o teu trabalho, também produzir, né? Trabalhar em estúdio, fazer produção de outros trabalhos, como é que é? Pois, logo depois aí dessa época que eu estava falando, em 94, 95, eu estava em casa, e um belo dia me chega o meu amigo Luiz Marenco por lá. Diz, Marcelo, eu estou querendo gravar um disco e tu vai ser o produtor desse disco. Diz, pá, mas me deu uns 500 tipos de susto e uns 1.500 tipos de medo, né? E aí, mas, vende, velho, como não é desse achicar, como você diz, né? Diz, vamos lá. E minha primeira atuação como produtor, realmente, foi nesse disco chamado Filosofia de Andejo, Luiz Marenco. E depois, a partir daí, eu peguei gosto pela questão do estúdio, digamos assim, da questão industrial da música, né? Da produção, daquela coisa de tu montar a música nos discos. E quando eu vim para Porto Alegre, em 2001, aí sim, eu peguei a época de que nós tínhamos muito trabalho em estúdio, assim, em função das gravadoras, né? E eu era aquela coisa que a gente chama de rato de estúdio, né? O cara que está amanhece e anoitece dentro do estúdio, produzindo e gravando também, né? De forma que, nesse período, eu gravei com praticamente todos aí, os colegas, cantores principalmente, gravei com todos, tive essa honra, tenho essa honra de ter no meu currículo esta passagem aí com praticamente todos os cantores aí. Quantos discos tu tem gravado? 11 discos, né? Este que a gente está lançando é o décimo primeiro disco. Legal nome? Imagens. Imagens. É um disco que tem uma novidade, o fato de eu estar cantando nesse disco, né? Criando coragem. Sim, isso é uma novidade, porque todos os dez outros discos são todos instrumentais. Todos instrumentais. Nós temos um... Eu vou citar três aqui, uma trilogia que ficou bastante conhecida aí, os clássicos gaúchos ao violão, que eu gravei praticamente, passeei por todos os principais clássicos, as músicas importantes do nosso cenário aqui. E esse disco, eu me senti à vontade para cantá-lo, porque esse disco é todo autoral, este Imagens, né? Que a gente está lançando, é todo autoral. Portanto, eu pensei lá, quando gravei um ano atrás, que se eu vou estragar alguma coisa, vou estragar minhas músicas. Mas, felizmente, deu tudo certo. Ele é autoral, esse disco Imagens, mas com parceiros, né? Sim, autoral com parceiros, de letra, né? Sim. Tem três parceiros aí, importantíssimos para mim, assim, o Anomar Danube Vieira, o Gujo Teixeira e o João Fontoura. São três parceiros de letra. São oito músicas cantadas e quatro músicas instrumentais. Tá, bem. E tu tens um trabalho também como educador, né, Marcelo? Tens um DVD de videoaula, Violão Gaúcho. Fala para a gente. E já sei que tem um outro também, que tem um livro, né? Essa é a paixão da minha vida, viu? Depois da minha mulher, é ensinar violão. Que beleza. É, eu gosto muito, é a atividade que talvez eu mais goste de fazer, porque realmente o contato com as pessoas e tu vendo aquele estudante, aquela pessoa progredindo a cada aula, né? Te mostrando uma novidade. E a gente podendo ensinar uma coisa que... um fator muito importante, que sim, que a gente está preservando também, que é a forma de se tocar o violão gaúcho, não é? Ou seja, o violão embasado nos ritmos musicais gaúchos, que são o nosso grande patrimônio cultural aqui do Rio Grande. Eu sempre digo isso. Então, eu tenho tido muita alegria em ter hoje 12 anos já dando aulas, através do curso Violão Gaúcho, que a gente desenvolve aqui em Porto Alegre, através da oficina Violão Gaúcho, que nós desenvolvemos no interior do Rio Grande do Sul e em outros estados. Aí é um trabalho para grupos, né? E a felicidade também de já estar com dois materiais físicos, né? Materiais produzidos, um DVD e, mais recentemente, um CD e livro com estudos para violão gaúcho. Que legal, tchau. Então, são dois materiais... o DVD ensina os ritmos musicais e os 14 estudos para violão gaúcho é um livro onde tem temas instrumentais, solos para o aprendizado do violão. Tá, bueno. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas antes vamos com mais uma música do Marcelo Caminha. Vamos lá para a fronteira, então, meu amigo Matheus Kleber. Vamos lá para a fronteira, então, meu amigo Matheus Kleber. Lá onde o campo é um freno de abrindo o peito, no velho jeito de tirar a zebo da grota, se ata a espora para um torã de fundamento, passando um tento embaixo do taco da bota. Lá onde o touro mais veiaco tem um costeio e um par de arreio é ferramenta de valor. A vaca chucre esconde a cria na macega e a cavalhada não nega que por lá é domador. A vaca chucre esconde a cria na macega e a cavalhada não nega que por lá é domador. Lá onde as penas se transformam em melodias, na campeira sinfonia decoscorrem nas arenas. Almas antigas rondam galpões nas estâncias, pois são grandes as distâncias e as saudades tão pequenas. Lá onde ainda ecoa a forte um venha, venha, chamando a tropa no reponte das auroras. A bagualada segue atrás da igual madrinha, na velha estrada da linha, serpenteando o tempo afora. Lá na fronteira os trafãs por contingência, contrabandeão querência, ora pra um lado, ora pra outro. Cê ganha vida, casco e braço nos varzeiros, se aprende cedo a ensinar lida pra um porto. Lá na fronteira não cuidam, nas invernadas cê termina a camperiada, quando o sol apaga as brasas. Então se volta do tesito assobiando, pra matear junto da China no jardim de fronte às casas. Então se volta do tesito assobiando, pra matear junto da China no jardim de fronte às casas. Lá na fronteira não cuidam, nas invernadas cê termina a camperiada, quando o sol apaga as brasas. Cê transforma em melodias, na campeira a sinfonia, decoscorre nas arenas. Almas antigas são longa, pois nas estâncias, pois são grandes as distâncias e as saudades tão pequenas. Lá onde ainda ecoa forte um venha, venha, chamando a tropa no reponte das auroras. A bagualada segue atrás da igual madrinha, na velha estrada da linha, serpenteando o tempo afora. Lá na fronteira os tarras por contingência, contrabandeiam querência, ora pra um lado, ora pra outro. Cê ganha vida, casco e braço nos varzedos, se aprende cedo, aí se na lida pra um poutro. Lá na fronteira não cuidam das invernadas, cê termina a camperiada, quando o sol apaga as brasas. Então se volta, trotezito assobiando, pra matear junto da China no jardim de fronte às casas. Então se volta, trotezito assobiando, pra matear junto da China no jardim de fronte às casas. Então se volta, trotezito assobiando, pra matear junto da China no jardim de fronte às casas. E fronteira velha, um abraço indiado!